E aí galera, eu sou a Gabriela, ela tá na área, hein? Eu sou a minha banheira. Fala! Eu sou a minha banheira. E bom, gente, o vídeo de hoje é os bastidores do clipe mais baixo 4. E aí, eu falo mais baixo 3. Mais baixo 4. Gente, estamos indo pra praia, Rafainha não tá com a gente, porque ela tá em calo separado. Gente, a gente vai pra Jaguariúna, na praia de Jaguariúna. Nem tem pra... Tem sim. Tem sim. É rio, Fran, rio. Não, não, é praia. É, a gente vai praia. Se quiserem ver o vídeo, já deixa o like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Dá as notificações. Pra não perder nenhum vídeo. E aí, gente, roda. Eita! Chegamos aqui agora, gente. Já encontrei a minha maridense, né? Pode dar um abraço nela, né? Ela tava do outro lado no carro, né? Tava, não fui junto com ela. Eu comecei o vídeo só agora, mas você pode voltar comigo? Posso? Gente, ó. Mãe, agora pode dar dica? Não, 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 não. Agora. Pode falar. E o que você acha estranho? Vamos contar os terrenques. Gabi, deixa eu te falar uma coisa. A Rafinha falou que vocês vão usar uma fantasia, mas a gente não pode falar essa fantasia ainda. Só no final do vídeo. A gente vai colocar o vestidão de princesa. Os outros vai achar estranho, porque a gente tá no meio de um matagal aqui, ó. Acho que a gente vai fazer. A gente é do mato, vamos lá. Será que elas vão ser o quê? Você vai ser o leãozinho e a Gabi vai ser o quê? Dora, Dora, Dora. Ela vai ser a Dora e você vai ser o quê? E eu vou ser o patinho da Dora, aquele coisinho lá que fica assim. É macaquinho? É macaquinho. Ah, mas assim, como é que ele fala? Dora, 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 vento. Como é? Eu não sei o coisinho da Dora, que fala que você fica assim. Procure o raposo. Raposo, não pegue. Raposo, não pegue. Eu sou o raposo. Mas você é o macaco, Gabriela. Não, eu sou o raposo. Ela é o raposo. A raposa ali, ó. Vai, fala. Raposo, vai. Vai, Dora. Raposo, não pegue. Raposo, não pegue. Raposo, não pegue. Gente, diga onde está o raposo. Cadê o raposo, gente? Cadê? Cadê o raposo? Não tô achando o raposo, gente. Mochila, mochila. Mochila, mochila, mochila. A fantasia? Ai, não mostra a fantasia. Não pode mostrar a fantasia. Ó, 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 ó. Tinha, ó. É um pouquinho azul. Ô, tia. Spoiler da fantasia. Gente, esse lugar que a gente vê, que é muito legal, sabe? Porém, eu e a Avinha, a gente vai sofrer, que a gente vai ver todo mundo lá assim. E a gente assim, ó. Gabi. A gente vai fazer assim. Eu não vou deixar... E todo mundo assim, ó. Não, mas B4 não é assim, acho. É, mãe. Foi mergulhar. Mas não pode dar spoiler, mãe. Não, pedacinho. Ó, eu vou chamar o nosso segurança. Você vai ter que descobrir. Seguranças. Nossos pais. Eles vivem com o nome dos nossos pais. Sim. Vivem com o nome Rafinha Fernandes e Gabriela. O homem saiu do carro e deixou a chave do carro no coisa lá no consolo. Consolo no homem? Não, na porta. Na porta. Não. Que homem? Aí o povo vai estar assim, ó. E a gente vai estar assim, ó. Peraí. Não, a gente não vai estar assim, a gente vai estar assim, ó. Olha, então daqui a pouco a gente vai revelar pro pessoal qual vai ser a fantasia de B4. Mãe, tô triste, tô triste. Por quê? Porque eu queria nadar. Eu quero... Não fala, não pode me pegar no carro. Na piscina, na minha piscina que tem lá em casa. É, na piscina. Eu também queria. Mas é isso que eu tô falando, ué. Que calor. A churda que tá lá o quê? Eu não sei, ué. É. Ué. Ué. Ué, ué, ué. Gente, eu vou dar um spoiler. Eu tô no porta-malas no clipe. Gente, a Gabi, ela veio de Campinas até a praia, no porta-malas, gente. Mãe. Tem noção? Eu quero andar de jet. Não, ela veio do porta-malas, Rafinha. Você colocou a Gabi no porta-malas. É por... Não, tia. A Rafinha colocou a Gabi no porta-malas. É por conta que ela tava assim, ai. Aí eu falei, tá querendo. As coisas rolando demais, pode eu sair de lá, né? Você veio a viagem toda no porta-malas, Gabi. Eu vi, hein, tia. Eu fiquei assim, Rafinha, Rafinha, me ajuda ela assim, ó. No carro. Gente, ela tava assim, ó. Rafinha, eu tenho uma ideia, tenho uma ideia. Vamos andar de jet? Você não sabe onde eu vou voltar. A gente. Não tinha jet, quem? Gente, qual vai ser essa cena da menina? Olha só. Rafinha tirando a Gabriela do porta-malas, ó. Ufa, que alívio. Gabriela saiu do porta-malas. Mais outra parte do videoclipe, pessoal. Agora a gente tá indo em outro cenário. Tá dando trabalho esse My Best 4. Acho que agora para por aí, né, gente? Será? Não aguento o My My Best. Não aguento. Gente, vocês têm que trocar de roupa para gravar o videoclipe, né? Tá muito suado, Gabriela. Mãe, a mãe da Rafinha me meteu em um lugar que não foi muito legal. Tipo assim, a praia é bonita, mas que trilha enorme. Aí eu tô suando. As meninas aqui, ó, toda suada. E o Matheusinho ali, ó. Todo trabalhado também. E a gente ainda vai ter que gravar. Ele tá com saudade da Lara, mãe. Ele me falou. Saudade da Lara? Meu Deus. Tchau, mãe. Pera aí. E agora? Aqui no meio. Foram reconhecidas aqui na praia, pessoal. As meninas. Tirando uma fotinha. Na ilha. Agora vamos tirar a fotinha. Rafa já tá aproveitando. Rafainha, vou te filmar, tá bom? Ó, o Matheus também tá ali. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês. Rafinha. Ó, você tá quente. A Rafa em pé? Não, a Rafa senta aí onde ela tá agora. Ah, tá quente. Tem que... É, o cabelo. O negócio é... Ai, ai. É. É. Ah, mas é tudo sujo. Preto. Nem olha o meu pé desse mês. Ó, tem isso aqui. É, legal. Agora tá bem de verdade. Ó, tem que lembrar. Agora faz uma foto em quatro anos. Deixa eu ver. Pede duas. Fazer de novo. Ó, arruma o cabelo. Pede o quê? Amiga. Oi, Gabi. O que foi? Falta cinco dias pro lançamento do videoclipe My Best. De quatro. Coração partido, hein, gente. Vocês querem... No canal da Love Punk Campinas. Então pode perder. Ai. Vou fazer uma cena máfia. Não. Manda, me arruma aqui. Vai, valeu. Vem na gavinha dela. Vem. 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 Você só vai fazer pose agora. Vai. Olha pra mim. Vou fazer de novo. Agora. Vai. Não. Peraí, ainda não Tá com calor, Gabriela? Não, é que Essa roupa tá pinicando Pinicando? Já vai terminar a aula que eu fiz, tá bom? Mai, best, quatro Coração partido, vai ser incrível Vai ser maravilhoso Ó, já pega a beijinha A música nova batida Sebe, beijinha, dira o chinelo, não Diz a lenda que o chinelo assim A mãe morre, ó É, por isso que eu desviei, né, mãe? Agora a Júlia veio aqui, pessoal Pra gravar uma dancinha Com as meninas E aí a música nova da Júlia também vai sair E as meninas estão fazendo a dancinha da música Porque vai sair música nova, videoclipe também Na Júlia, né, vai sair também Então elas já estão aprendendo a dancinha aqui, ó Júlia Dá uma palinha aí, Júlia Júlia, não quero guerra, não quero problema Vim soltar meus conteúdos Pra roubar a cena Pra roubar a cena Isso mesmo, gente Já vai lá, tá bom? Isso mesmo, gente Já põe o link aqui na descrição pra vocês Você tem YouTube, Júlia? Eu tenho Como que é seu YouTube? É de Júlia Paridi Júlia Paridi, pessoal, ó Já se inscreve no canal da Júlia Vamos gravar agora a dancinha, gente? Vamos Vamos É, você tem a da Bruna Pé, ó É, só É Ó, gente Ó, gente Vou dar assim, né, mãe? Assim, né? Né? É, você vai estar brincando, né, hein? Pera aí, faz o vídeo agora Senão eu vou fazer uma olhada Gente, nem parece Mas a menina que estava toda linda É da Ovales de Pêssego Toda linda, gente Olha, meu cabelo tá todo ondulado Pronto, aqui Toda queimada O meu é blush, viu? Você quer atuar na cabelo? Não Não, porque eu não queimei nada, gente Mas então Foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou, já deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho das notificações Pra não perder nenhum vídeo E aí, gente? Fui! Fui!